Édita Maria dos Santos Nascimento Geraldo Gomes Pereira Lígia Macarida Gomes Jesus Luciano Rodrigo dos Santos Sandra Regina Oliveira de Coraz A sequência é a Edna, que se chama Pai da Edna Comberado, Lígia, Luciano e Pedro Muito bem Vamos cantar o Espírito Santo pedindo luzes para esses nossos filhos Anoitecer divina luz Anoitecer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Vim de Santo Espírito Vim de Santo Edna Vim de Santo Edna Vim de Santo Edna A voz desce divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Nós convidamos também aqui à frente o irmão Cordão de Pulto, que ela também tem que ajudar aqui na exibição. Caros irmãos e irmãs, durante o ano, esses nossos irmãos fizeram o que chamamos hoje, posso-laborar. Depois da renovação dos estatutos, já antes da renovação dos estatutos, nós estabelecemos em Assembleia, em que, além do oficiado, acontecerá o postulantado. Os irmãos são apresentados. As cartas de alimentação são entregues no dia 2, apresentadas ao altar de Deus no dia 2 de junho. E depois daí começam-se as averiguações. Depois são levadas à reunião da mesa administrativa, que faz a avaliação e dá o parecer que aceitava-se para o postulantado. Durante o ano de postulantado, o mestre de Louvices, e esse pedido é a Estelma Espanta, os acompanha fazendo encontros, orientações. Aça é ajudada por outros membros da mesa e também outros que ela tenta ser importante trazer para conversar com os irmãos e ajudá-los a entender o que é esta veneratória de Louvices. Uma vez dado o parecer, talvez surgir Louvices, escutado sua equipe de sindicância e apresentado o parecer à mesa administrativa, também é dado o aval para que os irmãos entrem para o proviciado. O postulante usa durante o tempo uma veste que nós estabelecemos e com a medalha de Nossa Senhora. E depois, no dia que eles vão aceitar o proviciado, que é sempre na festa, serão revestidos do hábito. E ainda não receberão o grau de Nossa Maior, irmãos professos, que deverão. Agora fazer um ano de proviciado também, acompanhado de Louvices e outros irmãos, para ajudá-los a entender, de modo especial, os estatutos e as regras deste ano a terceira. Estatutos que receberão hoje, oficialmente, das mãos do Senhor Prio, receberão hoje, receberão os estatutos para estudar, para conhecer, saber os seus direitos, direitos dos irmãos, pensar realmente se quer entrar nesta, professar, nesta melhor glória. E, durante este ano, serão também avaliados para que, na festa do próximo ano, que, a Deus, os cintos sejam professos. E, para julho, a gente receberá outras propostas, que é daqueles que venham, a gente que apresente propostas. E, assim, para a venerável hora terceira, e estamos também estudando e avaliando os processos para as outras devoções, para definir também passos para as outras devoções. Alguém perguntar, mas, para que tudo isso, para que trouxe o tempo, para que a gente possa melhor sempre? Alguém pode chegar longe e servir muito bem? Pode. Mas, pode ser que for de malha. Alguém pode passar dois anos de informação e depois que a irmã some e desaparece? Também pode. Porque tem gente que é irmão e que não vem aqui em dia nenhum, infelizmente. Tudo pode acontecer, mas nós não podemos trabalhar na base do condicional. Ah, e se, e se, e se, não chegamos ao gado nenhum. Nós estabelecemos o processo para favorecer e as coisas aconteçam melhor. Então, são esses irmãos que foram acolhidos e que agora nós vamos suplicar-se deles a graça de Deus, para que sejam perseverantes, vão abençoar os hábitos, e eles serão revestidos, ajudados pelo mestre do ministro, pela secretária, pela vice-priorra, pelo portão de culto, serão revestidos. Enquanto eles serão revestidos, nós vamos cantar.